Esse treinamento é para quem realmente quer uma transformação. Eu nem mexo no Facebook. Na verdade, eu vou dançar tudo pra até hoje. Não é uma coisa que foi ver e eu falei, olha... Eu olhei e vi ela para que me influenciasse. Eu não sei o que é isso. 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 Um, dois, três, cinco! Vem pra cá! Patrícia! Se você tem alguma dúvida de participar ou não, de vir aqui conhecer ou não, de estar aqui ou não, você tem duas escolhas. Fingir que você nunca viu isso na sua vida e continuar onde você está ou você vir aqui e participar e ter uma nova perspectiva na sua vida. Estão perdendo, imaginando que a gente vai se perdendo no meio do caminho. e a gente vai esquecendo um pouco da nossa essência, da nossa força. E aí o grito primal é como se fosse uma força, alguém que estivesse gritando pra mim. acorda, você é forte, você é muito mais forte do que você imagina. E acho que agora que é isso que fez esse trabalho em mim, que fez despertar como se fosse um start na minha cabeça. tipo, não é só os problemas, não é só os problemas, não é, sabe? Não é o assunto do dia a dia que vai te diminuir, que vai te diminuir sua capacidade pra ver todo mundo no start, despertar de que a gente não está só. Não pense, venha. Porque quando você pensa, você não toma atitude. E quando você toma atitude, você tem a transformação que você quer, você tem o que você precisa ter pra sua vida. Então não pense, venha, participe, faça a imersão, venha participar das palestras, porque é uma coisa que vai revolucionar a sua vida. Aí foi muito emocionante, porque o tempo inteiro, o que eu sempre prezei na minha vida inteira, foi família, bem-estar da família. E eu demorei muito pra constituir a minha família. naquele momento, eu tive todas as gerações presentes junto comigo. Eu senti todo mundo junto comigo, isso pra mim foi mais do que emocionante. a energia do centro da terra se converte com o universo, em forma de um peixe de luz, com a cor do seu poder. Levante suas mãos, as suas duas mãos, para o céu. Quando é queitar, Ancora, você vai dar um grito desde alto. E aí Aplausos